Já passou dos limites, tô revoltado Por qualquer coisa sai tiro pra todo lado Já tô sabendo, eu tenho que tomar cuidado Eu já cansei de me sentir ameaçado Demorou é, agora eu vou tomar uma de fude já é Tô de pé, já aturei, tudo que fude Pra mim não dá mais, as coisas tem que mudar Quem sabe faz a hora, eu vou fazer com que mude Vou mostrar como é que é, vou mostrar como é que faz Todos vão me respeitar, vão vendo que eu sou capaz O jeito que tá, não dá, desse jeito não dá pra ficar Vou mostrar como é que faz, vou mostrar como é que é Não vou mais me acomodar, vou a luta e vou na fé O jeito que tá, não dá, desse jeito não dá pra ficar Todo ato tem a sua consequência, cada um tem consciência do que faz Tá na hora de acabar com a violência, você faz alguma coisa pela paz